Bom dia, bom dia, boa noite, boa tarde o canal Tubarão Leque Londrina aí ó O canal Tubarão Leque Londrina, vocês estão vendo aí ó A caixinha de abelha aí ó, que as abelhas é a Europa Que faz bastante mel aí ó, vocês estão vendo aí ó Aqui é do canal Tubarão Leque Londrina, vai fortalecendo a gente aí ó Vai seguindo a gente aí ó, hoje o canal aí ó Eu vou crescer essa família aí ó Tubarão Leque Londrina, chega bastante inscrito, é nóis Tchau, obrigado, tchau, obrigado Corta nessa gente aí ó, crescer o canal aí ó Vira a câmera pra vocês verem aí ó É nóis, o canal Tubarão Leque Londrina Inscreve aí, ela muda a nós aí ó Tchau